Uma campanha nas redes sociais alerta motoristas sobre os riscos de usar o celular enquanto dirige e também os pedestres enquanto caminham. Alguns dão uma desculpa. Não, é que eu estava vendo que estava tocando, senhor. Outros assumem sem cerimônia. Estava fazendo isso agora. Mas celular e direção não combinam. E para alertar a população sobre os riscos de usar o telefone enquanto dirige, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma campanha nas redes sociais. O objetivo é conscientizar para os perigos do uso do celular ao volante. A ideia é a gente invadir as redes sociais, mídia eletrônica, para tentar mudar esse comportamento do motorista. Que hoje em dia o telefone é tão presente na vida de todo mundo. Só que é aquele momento de dirigir que deve ser desconectado para que a gente preste atenção ao ato de dirigir. Além de pôr em risco a própria vida, o motorista que for pego dirigindo e usando o celular está sujeito a multa de R$ 85,00 e a quatro pontos na carteira. Só no primeiro semestre deste ano, foram registrados 48 mil acidentes nas rodovias federais do país e mais de 3 mil pessoas perderam a vida nas estradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 40% dos acidentes em que se pode presumir a causa são provocados por falta de atenção. A vida está levando para que a gente continue conectado o tempo todo e há uma indisciplina também por causa dos motoristas em relação a isso. Então há uma falta de atenção generalizada e isso implica num número muito grande de acidentes relacionados a isso. A campanha visa isso. Vamos diminuir a quantidade de acidentes, preste atenção no trânsito.